Oi pessoal, estamos começando mais um Viva Bem e para esse primeiro programa de abril nós vamos falar sobre uma temática que ganha força esse mês que é o autismo. A campanha Abril Azul tem o objetivo de conscientizar a população sobre o espectro autista e para se aprofundar nesse tema a gente conversa hoje com a neuropediatra doutora Bianca Alvarez. O transtorno espectro autista ele é uma alteração que a gente chama de fazendo parte do desenvolvimento infantil, ou seja, ele está presente desde o início, desde os primeiros meses de vida, desde o primeiro ano de vida. Às vezes no começo ele pode ser um pouco difícil de perceber para os pais e aí por isso que é tão importante o acompanhamento com pediatra de puericultura que aí pode verificar esses sinais iniciais que às vezes os pais não conseguem perceber. Mas como o transtorno espectro autista ele é uma alteração principalmente com relação à interação, comunicação, socialização, né? Então assim, a gente tem que perceber as alterações de interação desde os bebês. Por exemplo, o bebezinho no momento da amamentação que tem uma dificuldade de manter um contato com a mãe, né? De ficar percorrendo o rostinho dela, né? Tentar se comunicar, passar a mão no rosto, passar a mão no corpo da mãe. Então uma criança que mama e fica sempre olhando para o outro lado, né? Então esse é um sinal inicial muito importante, mas nem sempre está presente, né? Algumas crianças não têm isso. Outro sinal são sinais iniciais, são aqueles com relação que a gente chama de linguagem que é não falada, né? Porque um bebê de menos de um ano ele não fala, mas ele se comunica. Ele consegue a partir dos dez meses apontar o que ele quer, né? Com o dedinho. Já consegue fazer aqueles gestos de mandar tchau, que são gestos interativos, né? De mandar beijo, dar tchau, dar uma piscadinha no olhinho. Então assim, são coisas que você solicita e ele entende aquele comando, faz aquele comando para te agradar, sorrir de volta. Então esse tipo de interação em crianças que têm o transtorno espectro autista, ele pode não acontecer ou acontecer numa frequência, numa qualidade menor. Às vezes você tem que demandar muita solicitação para aquela criança fazer isso e ela não faz isso de uma forma muito frequente, não é um tchau, que às vezes é um tchau diferente, né? Não manda muito beijo, não olha para você, não sorri de volta. Então esses são os sinais que a gente tem que ficar alerta. São os bem precoces. Depois desses vem o atraso da linguagem, que também não é uma coisa que toda criança que tem atraso da linguagem tem o transtorno espectro autista, né? Mas é uma das características do transtorno. Essas causas específicas, os estudos ainda estão tentando evoluir para conseguir perceber, mas se descreve como causa multifatorial. Ou seja, é um somatório de causas genéticas, né? Então, heranças familiares ou mutações genéticas produzindo isso, junto, somado a alterações ambientais. Ambientais no sentido de alguma coisa que alterou na gestação, às vezes a mãe teve alguma comorbidade, diabetes, pressão alta. Criança que nasceu de forma prematura tem uma frequência maior de desenvolver o transtorno espectro autista. Então, às vezes é um somatório de causas. E muitas causas, hoje em dia, ainda estão sendo pesquisadas para a gente conseguir entender melhor porque tem essa quantidade de casos, né? O considerado transtorno do espectro, justamente porque tem uma quantidade enorme de variação de casos dentro do diagnóstico, né? Tanto crianças que são consideradas mais leves, ou seja, que demandam menos dos pais ou dos cuidadores, né? São crianças que têm sintomas muito leves. Até crianças que, infelizmente, têm sintomas muito graves, que demandam muito dos cuidadores, né? Que não conseguem, que são mais, inclusive, mais agressivas ou mais irritadas, que não conseguem ter uma comunicação. Então, é um perfil, é um espectro bem amplo. O tratamento, assim, o carro-chefe do transtorno do espectro autista é a terapia, né? É uma terapia multidisciplinar. Então, a gente engloba tanto a psicoterapia, que é uma das terapias mais importantes, que é a terapia ABA, que ela é feita por psicoterapeuta, terapeuta ocupacional, fono, e aí entra toda uma gama de educador físico, escola, pais, né? Todo mundo direcionado para o tratamento da criança de forma contínua, de forma na rotina da criança, para que ela possa melhorar as suas habilidades, seu desenvolvimento. Eu acho que falta empatia. A verdade é essa, assim. Porque as pessoas, hoje em dia, com as redes sociais, a internet, elas conseguem perceber que a criança é um pouco diferente, né? Às vezes, a gente não sabe qual o diagnóstico que a criança tem. Mas, no dia a dia, você vê, assim, essa criança é um pouco diferente. E aí, às vezes, o que a maioria das pessoas faz com quem é diferente, exclui. E, ao contrário, quem é diferente precisa ser mais incluído ainda. Então, a gente tem que trazer mais essas crianças para a brincadeira, mudar um pouco a forma de falar para que aquela criança compreenda, fazer mais gestos, imitação. Então, no dia a dia, você sempre puxar aquela criança para o seu meio, tentar brincar com ela. Então, assim, tentar compartilhar aquilo que ela ainda não consegue fazer. Porque a criança, ela aprende por imitação. Mesmo quem tem o transtorno espectroautista, ele vai aprender por imitação, por repetição. Então, se o porteiro, se a pessoa que dirige um ônibus, se a pessoa da escola, se todo mundo aqui, eu, você, todo mundo estiver lá por repetição, compartilhando interesse, compartilhando brinquedo, compartilhando olhar, conversa, aquela criança vai entender como é. Agora, se a gente olhar, ô, já não conversa comigo, já não está me olhando, então tá bom, não vou ligar. Aí não é bom, né? A gente não está ensinando para ela. Pelo contrário, a gente está reforçando o comportamento que ela tem. Então, assim, por exemplo, ele não gosta de festa, não gosta de barulho de muita gente. Então, vamos tentar levar em alguma festinha de aniversário que tenha uma área externa, onde ele possa ficar brincando um pouco em volta e depois indo lá onde as crianças estão, né? Para que a criança possa participar, possa ver, possa interagir. Então, na verdade, eu costumo dizer que eu preciso sair mais com essa criança, mostrar para ela outras pessoas, mostrar como brincar é legal. Então, se ela não gosta muito de brincar com outras crianças, eu, como pai, como mãe, preciso me sentar com as outras crianças para brincar com elas, para que o meu filho, que tenha dificuldade, possa perceber como se brinca, como é que se faz. E aí sim, ele vai entender, ah, nossa, minha mãe que está todo dia comigo, está fazendo isso aí. Nossa, então isso deve ser muito legal. Vou fazer também. E o Viva Bem dessa semana fica por aqui. Eu espero que vocês tenham conseguido tirar algumas dúvidas a respeito desse tema. Se tiver mais alguma, pode comentar aqui nas nossas redes sociais. Eu fico por aqui e a gente se vê na semana que vem.